Para começar a nossa implementação, vamos focar aqui no formulário de criar um novo post, certo? Na post new aqui, nesse component. Primeiro de tudo, nós temos que ir lá no reducer do post form. Você tem essa propriedade Título e Body, que são responsáveis por armazenar os valores do formulário. Agora nós iremos precisar de duas novas propriedades para armazenar o erro de cada campo. Eu vou chamá-las do mesmo nome que a propriedade seguida da palavra Error, Error, certo? Então nós vamos adicionar o TITLE Error e o BODY Error, certo? A minha escolha aqui é fazer duas propriedades para deixar esse negócio simples, mas talvez se você quiser aprimorar o código depois, você pode ter só uma propriedade chamada Error, que vai envolver todos os tipos de erros do seu formulário. Mas como estamos, vamos deixar simples. Agora, só agora, certo? Então, inicialmente, essas propriedades serão no, porque não tem erro, certo? Agora, se tiver algum erro, a descrição do erro vai ser armazenada com o valor dessa propriedade, certo? O meu design vai ser assim, se tiver o erro, então vai ser algo assim, vai ter um String que representa, que vai dizer que tipo de erro é, mas se não tiver erro, vai ser só No. Então, inicialmente é No, certo? Certo? Agora, para poder mudar essas propriedades, por causa do Redux, a gente tem que sempre chamar o Action Creator para criar um tipo de ação, certo? E esse tipo de ação, vamos chamar de o quê? Vamos adicionar um caso aqui. Vamos dizer ChangePostError. Esse aqui é o tipo de ação que nós vamos usar para descrever o ajuste desses erros, certo? Você poderia fazer dois tipos de ações, ChangePostError do título e do body, mas eu vou fazer só uma ação que vai cobrir todo tipo de erro, certo? Você vai ver já já como isso vai acontecer. Então, essa ação retorna o novo estado, copia as propriedades do estado anterior e seta o erro. Nesse caso, nós temos TitleError, certo? Mas também temos o BodyError. Então, como nós vamos fazer para lidar com qualquer tipo de erro? Espera um pouco aí. Vamos só fazer do TitleError. Nesse caso aqui, a gente vai pegar a mensagem do erro do Payload, tá bom? Do ActionPointPayload, que vai ser passado pelo ActionCreator, tá bom? Então, a mensagem de erro vai estar dentro do Payload, da ação, certo? Esse aqui serve para o caso do Title, mas não serve para o do Body. Então, o que é que a gente vai fazer? Se fosse Body, a gente só mudaria essa palavra aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente pode setar essa propriedade, o nome da propriedade dinamicamente. Como é que isso funciona? Você põe esses aqui, chamados SquareBrackets. e pega através do Payload. Próximamente, olha lá! Tá vendo aqui em Anрупpola? Você põe esse aqui na minha videoB. Ela vai fazer Gutes em um clip de entrada e de entrada e um levantada.